E fala gols, aqui quem fala é o Sky e seja bem-vindo a mais um vídeo meu E dessa vez eu estou aqui com o nosso cara amigo, Klebin E aí Klebin, tudo bom? E aí, tudo bom? Ah, Sky, eu descobri que tu levou uma sapiaba lá no torneio Ah, Klebin, isso não entra no assunto agora porque todo mundo que me assiste sabe que eu não estava focando em treinamento Então eu estava bem fraquinho, mas agora eu fiquei treinando muito, 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 muito E garanto que no próximo torneio eu vou dar uma sapiaba em todo mundo que ousar a entrar no meu caminho Todo mundo Ah, sei, tá, com certeza você está forte só porque eu te treinei É, Klebin, não conta o nosso segredo não porque você é o Deus Klebin e você me treinou e me ensinou umas coisas novas Mas, antes de mais nada, mano, se for possível, velho, clica no sininho Isso mesmo, mano, não estou nem pedindo like, mano, não estou nem pedindo like Se for possível, só clica aí no sininho porque o sininho é uma das coisas mais importantes Para quem não sabe o que é o sininho, é aquele desenho que parece um sininho que é de notificação, sabe? Tu pode clicar tanto se estiver vendo pelo celular, tanto se estiver vendo pelo computador Ou sabe lá de Deus aonde você esteja vendo E se inscreva no canal É basicamente isso que eu queria dizer porque o sininho é muito importante para você não perder nenhum vídeo meu Beleza? Então, todos os links sobre o servidor vai estar aí na descrição Lembrando que esse server é liberado somente para Minecraft original e ele está em fase beta Então somente quem é VIP que pode estar entrando nesse servidor Mas calma, calma que em breve ele já vai estar saindo do beta Então todos vocês vão poder estar jogando E agora você deve estar se perguntando Sky, que é isso? Então, lembra a mina que desde o começo falamos que é TT, vai retirada? Então, foi colocado agora porque como eu estava com uns bugs no negócio do... Como pode dizer para vocês? Do money Que muitos players não ganhavam money ficando por hora Então nós devemos colocar esse sistema de mina Que é onde a pessoa vem aqui, minera e consegue uma boa grana Eu vou estar mostrando aqui para vocês agora Antes de estar fazendo o que está no título E que eu acho que muge, vocês devem estar bem interessante Eu acabei pegando mais de um Na verdade eu podia ter comprado uma pequena melhor, né? Que é uma pequena de diamante Onde vocês... Muitos de vocês devem estar muito interessados para saber, tipo O que que... O que que está acontecendo, né? O que que está acontecendo Então eu já vou mostrar para vocês sobre esse título Esse título ali que acho que muitos de vocês devem estar, tipo Muito, mas muito interessados mesmo Já que, como pode dizer para vocês É o anjo mais forte que tem, né? É o anjo mais poderoso, não é mesmo, Clebinho? Cadê o Clebinho? Cadê o Clebinho? Cadê o Clebinho? Ô Clebinho, cadê você? Clebinho, meu filho, você está me ouvindo? Ih, rapaz, eu acho que o Clebinho miou Eu acho que o Clebinho, ele miou O Clebinho sumiu, parça Alguém viu o paradê do Clebinho aí, por gentileza? Pode estar falando que eu quero falar com ele E aqui, galera, dá para fazer bastante dinheiro, tá? Aqui dá para fazer bastante Eu não sei se isso aqui é só mina para VIP Eu tenho que verificar como que está sendo Mas para você vir aqui, mano É só você dar barro ARP E aqui vai estar aqui, ó Mineração Mas eu tenho que verificar se isso aqui é para todos Ou se vai ter barro ARP para VIP, né? Mina para VIP, onde vai ser bem melhor que isso aqui Obviamente, eu vou estar conversando aí com o Codro Para ele estar fazendo tudo direitinho E agora, cadê o Clebinho? Ah, Clebinho, meu filho, está aqui Por que você não quer subir? Ah, eu subi lá porque eu não tenho perna, né, o imbecil? Como é que eu vou subir sem perna ou sem um jegue? Ah, é verdade, Clebinho, esqueci Nossa, Clebinho, hoje você está gruxo, né, Clebinho? Você é louco? Eu vou vender aqui Por que eu não quero vender? Vende? Ah, tem que bater Eita Quanto de mona eu fiz? Olha, eu fiz 53 mil Ô, louco Vamos ver isso aqui, quanto que eu vou fazer? Olha, 19 mil Mano, agora dá para fazer, tipo, muito dinheiro Então vocês aí que estavam reclamando Que eu não estava com, assim, dinheiro, sei lá o quê Velho, agora só você vir aqui, né, Clebinho E ficar ricão, né? É, meu, mas eu vim, Clebinho Que eu parar de ser chupingolo E querer tudo fácil Só vim aqui eu tirar 30 minutos do seu dia E ficar minerando aqui Igual uma topeira louca Vendendo as coisas E vai ficar milionário Ah, Clebinho, você é milionário, Clebinho? Ah, eu sou o cara mais rico de servidor Você me respeita? Você me respeita, tá bom? Porque se não arrependo, eu sei Porque eu, na verdade Eu, Clebinho, sou o dono daqui Shhh Clebinho, não fala Não fala a verdade, Clebinho Pelo amor deus Galera, se vocês ouviram, não foi nada não Ah, tá bom, tá bom Então Brincadeira à parte Mas era basicamente isso que eu queria mostrar aqui pra vocês Que era esse sistema de mineração Que eu achei bem interessante Já que muitos, muitos, muitos Muitos e muitos Estavam reclamando Falando que não ganhava dinheiro Ficando online Então Esse problema acabou Então o sistema, provavelmente Aquele sistema de trabalho Sabe, cara? Aquele sistema de trabalho Provavelmente não vai ter Porque eu acho que Com o sistema de mina Aqui na de mineração Não precisa ter O barra job Então Essa era a atualização Que eu queria mostrar Do servidor Eu espero que vocês Tenham gostado Porque eu mesmo Achei bem bacana Estar colocando isso Deixa eu pegar mais um pouquinho De dinheiro aqui Vamos ver se eu consegui Ó Opa Só nessa brincadeirinha Já fiz quase 100 mil aqui Ah, mano, sério Agora Agora tá muito Quase 100 mil não 800 Quase mil Então, tipo É bem tranquilo aqui Eu já fiz aqui, ó 58 Então É bem mais fácil Pra você estar conseguindo Dinheiro, não é mesmo? É verdade, é verdade É verdade Mas vamos pra missão Porque é missão Que interessa, não é mesmo? É Vamos lá pra missão Deixa eu recolher o Cleminho aqui E vamos lá pra missão Porque eu acho que é o que vocês Mais querem saber, não é mesmo? Pra quem não sabe Eu estou atualizando Ah, mas antes de mais nada Antes de mais nada Deixa eu fazer uma coisa mais interessante Porque agora eu quero ficar forte Agora é verdade Agora eu quero ficar forte Barra o ar Barra Deixa eu Deixa eu trocar todo esse meu XP que eu tenho Troca XP Porque eu consegui ir fazendo missão Essas coisas Muitos falaram que essa minha saga que eu estou Basta eu Basta eu estar, tipo Super Saiyajin Mas Eu já virei E eu não entendi direito Então eu vou estar resetando minha saga E fazendo tudo de novo Eu não entendi muito bem Mas enfim Deixa eu vir trocar aqui minha XP Beleza Troquei minha XP Aqui por mais pontos E vamos Para a missão Que vocês Tanto querem saber Que é o Deishinkan Que é aquele deus Aquele anjo Desculpa Aquele anjo que fica do lado Do Do Zeno Que é o pai do Whis Do Whis E pai da Da Vados Que Enfim Até então eu tenho que fazer Essas outras missões aqui Mas eu fiz o Deishinkan Deixa eu já arrumar aqui E já dizer que está feita Já está feita Essa missão Ela está dando atualmente 200 mil De TP Lembrando que 200 mil é somente Para quem é VIP Então quem não é VIP Não vai conseguir entrar nessa parte aqui E eu vou estar fazendo As outras missões De quem não é VIP Beleza Então vamos lá E lembrando que Quem é VIP Pode fazer essa missão Quantas vezes quiserem Quantas vezes quiser Pode fazer infinita vez Pode ficar aqui o dia inteiro fazendo Que nunca vai acabar Diferente de quem não é VIP Então quando liberar o servidor Para quem não é VIP Não vai ter tanta vontade Quem é VIP Quem é VIP pode fazer Quantas vezes quiser E já de quem não é VIP É limitado Muitas missões não dá para fazer O tempo todo Vamos lá então 200 de TP É claro que eu quero Vambora aqui Nossa está aqui já O anjo boss E eu coloquei essa espada nele Que por enquanto Essa espada ela dá muito dano Então tecnicamente É para ele dar Muito, muito dano em mim Olha o tanto de vida Que ele tem Esse Jesus Deixa eu dar um tapa nele aqui E ver o tanto que ele vai me arrancar Olha Bate hein O bicho bate hein O bicho bate hein Mas eu quero aumentar Muito, 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 muito Mais o dano dele Mas por enquanto assim Acho que ele está bem interessante Mas eu quero dar um jeito De aumentar mais o dano dele ainda Então vamos lá Vamos liberar meu poder aqui Vamos ver se eu consigo Opa Deixa eu ver se eu consigo Acabar com ele rápido Que isso Deu uma bugada Deixa eu ver se eu consigo Acabar com ele rápido Vamos ver Ele tem vida pra caramba Pode ver que ele tem muita vida Beleza Librei aqui Agora eu vou liberar meu Kaioken Liberar meu Kaioken no máximo Eu vou no máximo Porque eu quero ganhar Eu quero farmar muito O DP Para ficar muito forte No próximo torneio Que vai ser o torneio Marzão E eu arrebentar todo mundo Então já vou comer aqui Minha maçãzinha Beleza Agora eu vou dar um tapão nele Quanto dano vai dar Deixa eu mirar nele Não sei bater nele Nossa Agora sim Agora dá uma briga boa Olha uma briga boa Olha o tanto de briga Que esse tipo Engoletei mano Rapaz do céu Olha Ele tá me dando dano Ele tá me dando muito dano Até que ele tá me dando um dano Maneiro Se parar pra pensar assim Mas logo logo Uma chance desse aqui Vai ficar bem mais forte Eu vou atualizando com o tempo Mano lembrando que eu tenho 400 mil de HP Eu tenho muito HP Eu tô bem forte Olha meus status Atualmente Eu tô bem forte mesmo Então tecnicamente Essa missão não tá tão fácil assim E olha só É dificinho de matar ele Não tá tão fácil não Mas eu vou conseguir acabar com ele Eu acho Sem ele me matar Sem ele me matar Vamos lá Nossa mas ele é muito chato Meu Deus Ele é muito chato Olha Olha se eu tivesse aqueles 200 Caras de vida que eu tinha Igual que eu fui pro torneio Eu já tinha morrido Eu provavelmente já tinha morrido Provavelmente já tinha morrido Eu ia ter bem menos Bem menos defesa também Mas nossa mano Agora sim Eu tô achando muito interessante Essas novas missões Vamos ver o tanto de dano Que eu vou dar Ele me dá um tapa Olha ele tira mil Isso que eu tenho muita defesa Eu tenho bastante defesa Eu tenho aqui ó Olha o tanto de defesa É absurdo Eu não tomo tanto dano não E não era pra eu tomar tanto dano né Mas com certeza eu vou aumentar Pra muito mais Vou colocar o dano dele aí Bem mais alto Mas chega de pau Porque nós já vai conseguir Destruir aqui mano O Deishinkan Que é o novo Missão aqui do servidor Que tá ficando pronto E olha só mano O bicho tem vida hein Esse bicho tem vida hein Rapaz do céu Mas com certeza Quando vocês forem fazer missão aqui Talvez Ele esteja dando esse mesmo dano ainda Porém vai tá mais difícil Tá matando ele Tipo vai tá um Um pouco mais difícil Eu vou ver se aumenta o regen dele Alguma coisa assim Pra dificultar mais Pra dar mais emoções Enquanto eu não arrumo O dano né O dano Porque infelizmente O nosso coder Ele não me ensinou Como eu faço item Coloco dano nos itens Porque é diferente Tipo Essa espada que ele tem Atualmente dá 25k de dano Então Eu quero colocar mais Quero colocar tipo uns 300k de dano Assim Pra fazer um negócio Bem difícil E olha mano Até que tá dando dificuldade Olha só o tanto de dano Que ele me tirou Por enquanto lógico Eu não comi nada ainda Lógico que se eu comer Ele não teria me dado tanto dano Eu vou comer aqui agora Mas vocês viram O tanto de dano Que ele me deu Foi algo Bem absurdo Consegui matar ele aqui Então Completei a missão Já vou mostrar pra vocês Bom Eu vou mostrar pra vocês Deixa eu ver se ele vai nascer Tudo certinho Porque eu não testei ainda isso Vamos ver Ele tá mortão aqui Ele tem que nascer ali no meio Vamos ver se o bot vai nascer Deixa eu já Tirar toda a minha força O que que eu não Ai nasceu Ai ele tá pegando Normalmente Mas já já Eu vou dar uma arrumada Melhor nele E muitos que ficam duvidando Como que vai pra entregar a missão Tem gente que acha que é matando E já completou Não é bem assim que funciona Não é bem assim que funciona Como é que você tem que fazer Você tem que vir aqui Matou ele Você tem que vir E falar com o NPC de novo Entendeu Vou falar aqui com ele de novo Aqui ó 200k de TP Beleza Ganhei 200k de TP Aí você tem que ver aqui ó 200k de TP Eu devia ter mostrado pra vocês Mas eu tinha bem pouquinho Beleza Bom Eu espero do fundo do coração Que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou desse vídeo Não esqueça De clicar no sininho E se for possível Deixar o like também E conferir os outros vídeos do canal E deixe nos comentários também Se você assistiu até aqui Se você quer que eu traga 3 vídeos Pro canal 2 de Minecraft E um vídeo diferente Eu tô vendo uns jogos Bem bacana Que eu queria estar trazendo pra vocês Mas então deixem no comentário Se você quer que eu traga 3 vídeos por dia E qual que seria o horário Do outro vídeo Sendo que eu posto 11 e 18 horas Se vocês querem que eu traga Tipo as 15 Ou querem que eu traga Depois das 18 Lá por tipo 9 horas da noite Sabe Deixem no comentário Qual que seria o melhor Horário pra vocês Beleza Muito obrigado Se assistiu até aqui Um grande abraço E claro Um beijo pra quem quer E Pera 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 gente Pera 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 Ih O Quebrinho sumiu Ah mas quando vocês O Quebrinho vai mandar Mensagem pela cabeça Pra vocês aí Vai 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 Falar Quebrinho 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 Falar assim ele vai aparecer Quer ver Quer ver Deixa eu engrandir O Quebrinho Amor Vocês comenta aí Quebrinho Deus E até o próximo vídeo Eu vou deixar Valeu E fui Falou